Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor. Seja bem-vindo ao meu canal Festa da Gurmuzia e o seguinte, eu já vou estar trazendo para vocês o chá do luxo que eu me fiz. Já antes de começar eu dar curiosidade e começar o vídeo, eu peço o seu like, peço para você se inscrever no canal, comentar, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. E a curiosidade sobre esse check do luxo é que no meu teclado, que eu uso mais teclado que controle, quando eu estou testando personagens, é que ele tem aquele Gear 5, quando ele está com cabelo branco, lá na saga do Kaidu, da Batalha de One. Aí se você apertar até aquela B, eu acho que foi a tecla B ou S, não me lembro muito bem, ele ficava com o cabelo branco no dia fosse e a cor dele mudava da linha, todo completo. Os ataques dele ficavam tudo branco, que nem no mangá e futuramente no anime. E uma coisa que eu esqueci de comentar sobre aquele outro Goku, que eu vou comentar quando eu for perceber isso nos personagens, é que os personagens carregam aqui, se bem que estava no vídeo, ele se carrega aqui e você tem que fazer uma combinação com o outro, para ele poder carregar o que? Ou num teclado, se eu não me lembro qual, mas é só ir testando que você vai descobrir sua combinação, são poucos personagens que o carrega aqui. Pô, que poder essas coisas são. Mas enfim, eu não vou ficar enrolando muito, então, pra não deixar esse vídeo grande que nem outro, então, parte o vídeo. Vá logo, dá uma beca! Round 1. Fight! Round 1. Fight! 兩 cintas heatsjeis Join! Area đós! ındaki how do you crack o lasque do the os forces skit vox made o lied Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapá.